Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera dessa vez para mais um episódio da nossa série qual é da arma gurizada e o que é esse episódio velho eu escolho uma arma aqui e vou dar minha opinião sobre a arma o que eu acho dela jogando né cara minha opinião o que eu sinto jogando com ela cara não vou passar nem estatística de dano essas coisas vou passar minha opinião do que eu sinto jogando se ela mata rápido os defeitos essas coisas assim beleza bom galera a arma da vez aqui é uma arma que é por rajadas AXR2 beleza então estou com a classe aqui de MLE, coronha e cano longo, aposte alto, oportunista, consciência e silêncio mortal beleza gurizada também estou com especialista aqui foco de combate, série de pontuação VANT, espectro e o nosso querido Raps beleza, então vamos ao que interessa vou procurar a partidinha aqui e assim que eu achar eu volto galera aguardem aí voltamos aqui gurizada no mapa Infection, mata mata em equipe e vamos lá galera XR2zinha aqui de leves, conexão está boa vamos tentar arrumar um gameplay da hora com ela aqui, dar um pouco da minha opinião do que eu sinto jogando com ela né cara vamos embora, antes de começar mano vocês sabem aí, devem saber, essa aqui é uma arma que ela mata ela é por rajada né cara, ela dá de 3 em 3 tiros essa daqui, mas essa aqui tem uma peculiaridade gurizada tipo, tu não precisa ficar apertando várias vezes para sair as rajadas tipo, tu mantém o botão acionado e ele continua atirando, tá ligado? isso é muito bom cara, eu acho muito bom isso aí mano e vamos pegar o vagabundinho que tá lá ó, beleza vamos com calma que esses caras são camper véi vamos tentar passar por aqui ó, tá vindo um cara aqui espera ele meter a carosquinha dele aqui caralho, se não fosse headshot mano beleza, o AV pra galera esses caras são bem camper mano, eu joguei umas partidas contra eles antes e eles camperaram de hard mano, então e destrói o AV, destrói tudo mano eu peguei um double haps neles jogando aqui de XR2 também só que o problema é que a gameplay ficou chata mano porque eles ficaram camperando demais aí eu decidi não postar gameplay e tô gravando outro aqui mano vamos ver se fica legal isso aqui agora tem um cara aqui em cima vocês tão vendo ó, tinha três camperando em cima da casa mano aí não dá né meu parceiro e eu vou vazando daqui porque eu não sou louco né mano ah mano, que mentira galera que mentira velho o cara de costa me matou mano de costa cara vamos embora muitos de vocês vão me xingar pelo que eu vou falar agora mas sim galera, eu gosto mais dela eita porra, tem um cara aqui do que da M8 por que? filha da mãe esses caras são ridículos olha isso velho vocês tão vendo a noção do que que é esses caras mano eu acho que eu vou até postar isso aqui pra vocês verem mano que esses caras são muito camper velho olha lá na casinha camperando lá ó beleza aí já liberei a camuflagem de 10 long shot mano pelo menos isso vão vazar eu não tô ruim ó cara, eu tô bem mano e o pior é que o cara campera pra pegar avante mano os cara campera pra pegar avante velho não tem ninguém lá foge caralho viado soltar esse bagulhete ô mata não cara, mata não velho cadê os caras velho vai vir aqui ó beleza tem um cara aqui cara vambora tem um cara aqui o cara camperou pra pegar os Cerberus agora beleza aquele cara, é esse aí que pegou galera é aquele cara é aquele cara que me matou parado ali dessa última vez ah, morri essa aí eu mereci eu não vi o cara mano vamos soltar aqui cara, e ela é uma arma muito top velho morri de novo mano os caras só ficam nas casas velho aí depois vocês falam que eu sou chorão mas velho, dá raiva desses caras mano os caras ficam parados nas casinhas ó, pelo menos não detonaram o meu espectro vai ver o cara saiu que tava detonando as paradas lá vamos tentar pegar isso pelas costas e eu tô no time pior também né mano ah, roubaram minha kill véi beleza né 19 bar espera meu amiguinho morrer pra ele ó, ele vai vir aqui sai aqui ó, camperando ó safado o cara gameplay não tá tão frenético galera peço desculpa mano mas velho, os caras são camper demais cara 22 barra 4 vocês tão vendo né mano eu só matei os caras parados até agora velho nas casinhas quando eu morri também só nas casinhas vamos ver se a gente pega um limpo aqui pelo lado e eu também não sou otário eu não vou correr o cara vai vir lá ó eu não sou otário de ficar avançando o respaldo dos caras mano corre viado, corre solta o EV aqui beleza, agora a gente vai pegar os caras lá ó eles vão campeando lá do outro lado o cara tá de sniper parado velho se ele tivesse uma arma normal eu tinha matado mano 24 barra 5 bom galera, é uma arma muito boa mano super recomendo ela eu tinha jogado pouco com ela tá galera pelo fato de ter outras que eu gosto por exemplo a Manowar porém eu joguei com ela bastante pra liberar o level máximo dela né cara que eu tava querendo liberar o level máximo para todas as armas então eu joguei bastante com ela pra liberar aí liberou eu dei uma acalmada de novo não joguei mais tanto mas agora eu tô gravando vou dar spoiler pra você aí tá C4 eu tô gravando o episódio da série lá do em busca da Dark Madden então eu voltei a jogar com ela pra pegar os headshots mano e ela é uma arma muito boa cara se tu tiver uma mira boa ela é muito top e um dos pontos fracos que é dessas armas de rajada é o fato de tu ter que tá de tu ter que tá apertando o botão e mirando isso aí é um pouco ruim cara porque ou tu ou tu presta atenção em atirar ou tu presta atenção em mirar mano e essa aqui não cara tu assegura o botão a rajada sai cara então ela é muito boa mano ah mano pá tá de sacanagem cara os caras tão me zicando mesmo velho vai acabar por tempo essa partida hein se liga se liga que vai acabar por tempo de tão escroto que são os caras mano comenta aí se vocês acham que esses caras são camper comenta aí mano dessa vez eu não tô chorando isso aqui vocês tão vendo eu vou matar esse otário que vai subir aqui ó ou não ou não era pra ter matado mano essa arma aqui é muito mais forte que aquela e o cara me matou ainda e eu acertei a rajada nele pena que a gente vai perder por causa do meu time é uma pena boa eu vou tentar pegar esses caras camperando aqui em cima de novo ó um campera e o outro fica na janela que bonito hein ah essa aí eu mereci matar mano eu ia dar um ternal olha o cara nem viu o que eu tava fazendo ia dar um ternal nele ia matar mano bom galera a gameplay já tá chegando no final eu espero que vocês tenham gostado aí dessa gameplay se vocês gostaram já sabe deixa o like o favorito pra ajudar a iniguação do vídeo do canal me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo galera e comenta aí se esses caras são camper ou não véi vou matar esse otário aqui ó vamos avançar aqui ó foda-se o cara vazou esses caras são muito camper na moral ah caralho o cara teve a mira boa ele cagou ele mirou certinho em mim bom acho que deu pra vocês ver um pouco da arma aí jogando ela é forte pra caramba infelizmente não foi uma das melhores gameplays que eu trouxe pra vocês aqui porque esses caras foderam nossa gameplay literalmente a partida vai acabar por tempo de tão camper que os caras são velho dá nojo com os caras desse mano tomei a final não acabou por tempo mas faltou 20 segundos eu acho então tá aí galera arma boa pra caramba super recomendo se você tem uma mira boa cara use ela velho porque você não vai se arrepender com certeza você vai conseguir jogar muito bem com ela o cara me matou só no hip fire só porque tava de laser também né arma muito forte muito boa pra se jogar recomendo que você coloque o cano longo nela né porque se for muito longe ela não mata com uma rajada só né cara ela mata com duas três então o cano longo é essencial pra essa arma aqui tá na mão então era isso galera vou me despedindo por aqui com essa gameplay jogando contra os camper falou até mais e fui